e cavalheiros um bom dia nesse gravar isso aqui era de noite a gente virou a noite jogando outro bis e a gente conseguiu chegar aqui no último chefe ele foi toda aquela parada para poder abrir isso aí né manda lá de baixo pegou do 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 inor em que não é o renor no rinoceronte que é o gato mas a gente chama de web namorador ele dá o kamehameha para gente abre esta chibata e agora a gente tem que ir para as bestas bro gastos como tem aqui o resto pelo menos um que dá aqui no caso vamos vamos usar todas as bestas aí tem que upar tudinha o combo de quadrado completo do lobo o resto deixa lá então já topamos o rinoceronte não vai precisar direitinho enquanto o minotauri precisa do raging bull para dar um combo de três no caso para dar um combo de x para o ato não seja de fogo e sobrou coisa uma coisa para o harambe pelo menos um triagozinho ela é uma ajoelhada um homem desse tamanho dando uma ajoelhada olha lá já colocou o kamehameha no dragão e é o kamehameha que a gente usa para destruir isso aí é o kamehameha que eu digo é o genoma que a gente pegou do trovão é o canhão trovão é o nome certo a gente chama de kamehameha porque parece um kamehameha tem que esperar juntar enquanto junta eu falo sobre o especial do especial desse miserável desse dragão ele tem dois né tem o especial do triângulo normal e o especial segurando um triângulo e aí você faz isso você se limpeando o homem e destrói aí abriu o último chefe está atrás dessa porta cavaleiro e pronto é só ir na fé bora lá o chefe mais difícil do jogo né um dos chefes mais difícil de das histórias de chefes a bicha safada para caceta em as suas mil formas e aí vai tocar uma cutscene e aí ela vai revelando aqui a história dela de ser uma doida varrida bicha é doida mesmo ela fez tudo isso por ciúme tá entendendo ele descobriu a história ela é um um genoma cyborg um ciborg um ciborgue genético a gente arranjou um nome por bicho ainda mas aí ela 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 gostava do doutor eric jobs não era era você sei lá queria ser namoradinha do cara e ela é ciumenta aí ela tá contando a história de como ela ficou obsoleta tipo o primeiro velho fizeram o brad né o cara que podia se transformar só em tigre aí tentaram fazer outro tipo de genoma cyborg que era ela o tipo dela que suga dna para poder se transformar em várias bestas e ela consegue fazer a transformação dela assim ela se transformar aí e se transforma aí ela foi a segunda no caso terceiro foi esse cara que foi experimento que deu certo né de se transformar em várias bestas ela conseguiu tá vendo consegue se transformar em todo mundo e ela não e o eric jobs ficou fascinado com esse cara que poderia se transformar em todo mundo e ela ficou com ciúme e mulher ciumenta é um bicho doido matou a cidade toda soltou genoma na cidade todinha aí matou os cara todinho só para chamar a atenção do governo para mandar esse cara né para ela se vingar e esse aí é o doutor eric jobs que também tá tá doidão no tóxico tá entoxicado virou uma mutação o cara tá doidão e ela também aí ó aí ó o senhor me trancou o cara no laboratório que ficou trancada com ele a bicha é doida aí vai lá o era que você tá bom cara o que tá fazendo aí meu meu parás ele conseguiu o genoma do dragão assim como você diz o dragão eu tenho que pesquisar o que pesquisar tudo que eu tinha que fazer era liberar o genoma misto e eu sabia que eles iriam te enviar eu sabia que você ia vir bem eu não pensei que você teria perdido sua memória mas eu não posso usar chips de genoma como você mas eu posso absorver seu dna com seu poder ela pode não se transformar em qualquer besta como ela quer mas ela pode absorver o seu dna e se transformar em todo mundo jeito que o eric quer né se transformar em toda vez ela tá doida ela faz a transformação horrenda dela olha só que coisa coisa grotesca sugando os bichos aí para poder jogar no cara as cabeças você jogou se você jogou o outro bicho do mega drive né você vai lembrar da da nastasia o cara lá é para é parecido com ela ou melhor ela é parecida com esse cara meio que meio que uma referência ela ser parecida assim é parecida com o primeiro chefe da outra edição antiga e a estratégia aqui é simples é dragão ela tem várias formas como pode ver o hp da miserável olha o hp da miserável está azul azul a cor que a gente nunca viu isso aí significa 20 mil barras azul é o número 20 mil aí vamos diminuindo de 1 em 1 você carrega o ataque pode deixar que faça vergonha meu parça fica de longe carregando ataque quando carrega o 6 solta o cara é tudo bem irado conta e já foi uma barra tá vendo que o bicho é só o homem e duas 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 no caso ela recupera é não tá perdendo é porque é tudo azul o cara para aparecer agora que a gente dá um caminhar minha janela para ficar esperto agora ficou verde e acabou-se é para tocar um cutscene aí o cara sei lá é zadão né o cara tá transformado em dragão mas não ela conseguiu sugar o cara ainda o dna aí no caso ela tem o dna de todas as bestas agora e vai poder se transformar em todas as bestas e invariação né tipo a mistura do dna das bestas com os dela fica desse jeito aí fica essa coisa grotesca e o bread aparece para salvar o cara no último no último minutinho e ele deixa aquela cicatriz na moça né naquela mesma que a gente tem no peito que não tem cura ele consegue tipo se não fosse ele ter aparecido aí para lascar ela a gente não ia conseguir vencer ela nunca e fica indestrutível a única fraqueza que ela tem essa cicatriz que ele acabou de criar essa feridinha é o objetivo é bater nisso aí né é simples dizer se chegue bata mas não 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 é tão simples fazer mas não não é tão simples fazer não deve matar anastasia deve matar anastasia se é o único jeito alguém dá um gosca para o miserável brad e agora lá cavalheiros o último chefe ela está com a forma azul dela né tipo ela tá com cobra na mão e cabelo de medusa e azul isso significa que ela tá soltando gelo vocês lembram que fraqueza de gelo é fogo mas nunca a gente vai fazer uma coisa diferente fraqueza de gelo é fogo mas aí a gente também tem fraqueza gelo né a gente vai usar o fogo e tá fraco contra o gelo aí o que o que pode fazer tem que você pode usar o tanto tanto o mendigo o mendigo eu posso usar tanto o rarame quanto o minotauron o cornudo de fogo aí você que eu faço assim que eu vou comer assim só um pouquinho eu vou com o cornudo só para dar um danos e mesmo que a gente tome muito dano dando muito dano pelo menos no comecinho só para para dar uma maciada nessa mulher que ela é burra não já tá especial dá uma chifrada nela e se ela manja de chifre vem aqui a minha senhora fazer chover não é entender é o bom é que ele defende né essa opa você vem aqui defende ela batamã e se lasca tome tome é um foguinho aí delícia tem que dar combos de três para poder fazer ela soltar essa não dá radiação cara essa fase não dá radiação outro motivo dessa luta ser bem difícil é isso não tem radiação você tem que pegar dela e ela não quer lidar não que sei como de três vamos lá eu vou fazer pelo menos metade da barra dela com ela com o cornudo para mostrar as duas formas o fogo fogo bem efetivo dentro que você defenda você você mata ela de boa lá três mas agora a gente vai do jeito certo né não tomei dano mas a gente vai tomar um dano miserável dela então a gente vai de rarambi agora o que é o seguinte como ela tá usando gelo e a defesa do rarambi é aquela defesa bem gostosinha o gelo não vai fazer quase nada de dano deixa ela me bater aqui para gente ver o tanto de a gente tem que ir daí fazer lá tá vendo nem possa dá para mim aqui bater o interessante da vida quando eu usar gelo você usa gelo você que usa fogo só no comecinho só para amar se a ela é o que eu faço para para garantir porque se faltar radiação né você se lasca é meio chato de pegar a radiação com um com um cornudo parece como um harambe que tem resistência completa a gelo você só chega e bate tá feita tá feita a festinha pronto aí você coleta aqui deixa ela batendo no chão aí calda tome e tome e tome também pronto mais uma barra é a quarta barra né vamos contando a primeira vez que que eu vou contar o hp nessa miséria a 4 e ela bater e tome e tome e o ruim é não fazer muito dano né mas é muito bom também não tomar muito dano então a gente toma de ataque físico no caso e esses até essas mãos daquela da ponta aí o certo agora a gente virar já virar o cornudo eu vou me transformar a gente dela que eu sei o que vem um covarde em covarde 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 a gente chegou finalmente não é o detonado do mendigo não mas tá lá deixa se transformando e bota a cabra para ver a forma miserável com cabras as cabras do jogo solta fogo né vai lá vai soltar fogo também aqui não tem fita resistência a resistência a fogo a gente tem e aí não tem o dano físico que ela faz tem que essas mãos usadas aqui na do cara para longe mas desde que né desde que a gente se não tome o dano do fogo e se você botar o harambe aqui você pode até fazer um dano de um dano de gelo legal nela mas tomar esse dano aí não é muito legal não mostra outra coisinha boa que a gente tá falando de três né outra coisa é isso aqui quando tiver com radiação coisada a radiação não importa na verdade uma distância boa você carrega a chifrada e é garantida ela dá assim que ela toma chifrada soltar a radiação e hp ela hp nem sempre uma radiação sempre e ora minha senhora morre o que e aí e esse ataque investida de ferro que a gente acaba de pegar o quadrado com adicijo né e ele é bom que eu visita eu atravesso e é garantido depois a achifada no quadrado até que tá dando certo então então eu eu faço pouco dela eu tenho isso porque nem sempre aqui também não é sempre a garantida acho que tem se Se pegar, para ver se pegando que funciona, né? Aquele que passa a vida. A bicha, tá vendo? É por isso que eu prefiro aquela investida de fé. Metade da radiação é mais ou menos o que eu uso para poder dar essa chifrada. Metade só para garantir. Não deixe de ficar pouco, não. Se ficar pouco, é uma luta muito grande se começar a perder HP de agora. Bora dar a chifrada. Tendo no vento, sua Tyra. Bora. Tendo aqui, sua Tyra. Pira muito, né? Tipo, olha lá. Tanto, não. Acho que o combo é. Com certeza é melhor. Mas já que é garantido o cara pegar um... Uma radiaçãozinha, né? Não faz mal. Ela tá dando HP também. Essa campanha tá com muita sorte, cara. Tá abençoado. Isso é o que eu fiz, né? O que o chefe tá dando HP tão... Com tanta frequência. Tô vendo? Tô vendo. Vem, minha filha. Você vem me chifrar aqui. Você vem de frente ao meu chifre e você ganha justamente isto aí que você tava querendo. E é uma chifrada. Sua depravada. Sua depravada. Tome. É por isso que não é bom nem usar o Harambe aqui. Eu sempre uso o Minotauro na do gelo, né? Mas eu não uso o Harambe aqui justamente por causa disso aqui. O cara tira mais facinho da HP dela com o Minotauro. O que é o Harambe aqui? Acabei de matar a bichinha desse jeito, né? Agora vai pra forma aérea dela. Essa é a forma que eu considero mais difícil. A Minotauro acabou de me matar. Tentando estratégia nova aí. Tentando ensinar uma coisa nova a vocês. Está meio complicado. Mas a bichinha apelou, né? Uma da bichinha que voa. É esse HP aqui que a gente precisa na radiaçãozinha. Só pra garantir que pelo menos a defesa, o Tornudo tem. Mas o jeito certo de enfrentar é com a Garuda. Bora lá. Mesmo que ela esteja soltando o cruzão, né? Nunca ficar parado quando ela estiver com essa oportunidade. Pronto. E ficar reto com o supeito dela aqui. Antigrando o X. Quando ela for abrir, dá a investida. Assim que ela fechar, você solta. Aê! Pegou de primeira. Boa. Eita, velho. Uma all time de dano que eu tomei também. Essa é a investida que a gente tem aprendido a fazer isso aí. Mas é, tipo, não vale a pena. Se você erra o timing, você toma um grande. Olha o tanto de dano que eu tomei. Tava com HP cheio, né? Vamos lá. Mas pelo menos pra mostrar a vocês que é possível. Aprender a arte da investida. Você passa direto, né? Eita, velho. Essa bicha é muito chata, cara. Vou cobrar a tacada. Olha o que a gente faz agora. Não vamos investir na investida. Já mostrei uma vez. Tá bom. Mas olha o tanto de dano que faz. Fica pra cá. Falice já dá o ataque dela. Tem dois jeitos, né? Porque eu mostro todos os jeitos. Fica pra cá. Nunca parado. O ruim é que ela está descendo na pé lá, né? Tem o tempinho certo de você fazer essa investida, cara. Tem um jeito que ela não solta o buracão. Com certeza. Com certeza eu não vou dizer que é o certo, não, né? Tem um vintinho que deve dar você passar sem tomar dano. Eu fiz sem tomar dano da outra vez, eu acho. Eita, quando ela vinha assim, droga. Você usa um furacão pra ficar indestintível. Pra ela não te pegar nessa covardinha. Pra soltar um. Não para aí. Para sim pra soltar, beleza. Pronto aí. Força ela aí. Pronto. Força ela que fica soltando isso aí. A aviação. Eu não precisando de HP. Eu vou lá me acovardar. Mas o certo é você ficar batendo aqui. Pronto. O cuidado é pouco essa miséria. Essa é a forma mais difícil dela. Se você passar desse aqui, já... Parado, nunca aí. Espera. Isso, meu garoto. Você faz justamente assim. Tá vendo? Não saia. Não solte o ataque. Deixa ela tentar ir não. Ela tá tentando voltar pra atacar. Você não deixa. Você diz, não. Aqui no meu território não, sua vagabonda. Ela... Você mata ela assim. Ela tá tentando ir e você apela. Isso aí. A gente conseguiu... Conseguiu uma gravação boa dela. Ela levando uma surra. Fazer a piada do nosso amigo Antônio. Aí, rapaz. E o nosso amigo Antônio inventou aquela piada do... Olha lá. Daí tem uma surra tão grande que... Você acende o cigarro, deita do lado dela e pergunta se foi bom. Essa foi muito boa, seu Antônio. Olha lá. Vamos lá pegar o nosso... Pô, ele não droppou o HP, pô. Ela tá na outra forma, né? Agora, a forma do cocô. Ela tá na forma de terra. E a gente vai usar o lobo. Pra tentar vencer a miserável. Pular. A cicatriz mudou de posição, né? A cicatriz tá mais pra baixo. Você consegue pulando assim, ó. Olha lá o tanto de dano que faz. Você tem que bater no pulo. E não atacar normal. O problema... Ela não droppou vida dessa outra vez. Eu espero assaltar os lasers dela aí. Você só... Tentar pegar a cicatriz dela por debaixo. Porque mudou a posição. Pular. Pular, sua pelona. Tá na sua hora de desertear. Os olhos lasers. Petrificam. É tipo uma medusa, né? Ela tem uma vidinha. Pô, cadê? Eu falei que ela tinha soltado. Eu tô ficando doido. Menos a... Aviação. Eita. Entre. Oxi, que desviada linda. Tome. Dá pra bater do ladinho também. Não queria tanto, mas não é bom caçar a briga. Não, porque o lobo não tem que fazer. Menos pra soltar. Ela não tá soltando o filho, eu quero. Você não veio me matar. Só tem pra lá. Tome. Que terrível. De lá de aqui. Tome. Abre-me, fi. Abre a bundinha. Tome. Sendo feito mesmo. Ficar com a cara dela nunca é esperto, né? Ela tem duas pinças do tamanho do mundo pra ali bater e um laser. O certo é você ficar do lado mesmo, porque no lado da perna pode tirar quase nada, mas você só tá esperando a oportunidade de ficar por debaixo. Pode tirar quase nada, não tira nada. Opa. Tome. 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 E ela vai pra barra branca, mais uma transformação e a gente tá perto de ver o final, porque essa transformação elétrica dela, baseada no dragão, né? Tá mais... mais fraquinha. É forte em questão de ataque, mas se ela faz uma transformação pra peitar, justamente o dragão, que é o bicho mais... Opa, bora cair na vida aqui só pra garantir. O bicho mais rapelão que tem, ela vai se dar mal se ela quiser peitar o dragão usando o dragão, usando poderes de trovão. A gente vai acabar com a raça dela, meu parceiro. Mesma coisa. Ela tá com a barreira protetiva, protegendo agora, né? Protetiva. Protegendo, você quebra com o trovão e ataca com o Kamehameha, bro. Quebrou. Assim que quebrar. Juntou. Conta o Kamehameha. Eita, velho. Acabou bem na hora. Junta. Solta. Olha lá. Metade da barra de vida branca aqui. Olha o tanto de HP que a miserável tem as cor do arco de tudo em HP. Mas pra ela, acabou agora. O dragão é muito forte. Se perder aqui... O certo é ficar flutando um pouquinho, né? Pra essas cobrinhas no chão não pegar. Enquanto você carrega seu ataque pra quebrar a defesa. Quebrou. Ainda não quebrou. Tem que ser o carregamento todo, né? Eu dei um de três. Tem que ser o de cinco. Quebrou tudo de ferro de Kuken. Quebrou. E agora Kamehameha e Chai Bença, minha filha. Me vejo na próxima. Ela tá viva. Eu fico parado ali. Você bateu na bicha até ela se cagar todinha. Que novo. Eu sempre falo isso quando eu zero na live. Eu digo lá. Você bate na miserável. Ela se cagou. Mas é sangue, né? Mas é, está aí. Está aí, Cavaleiros. O final desse jogo épico. A gente zerou Outer Beast de novo. Vou me silenciar-me aqui. Pra deixar vocês escutarem e verem a cutscene final. O jogo acaba assim. O jogo acaba assim. O jogo acaba assim. O jogo acaba assim. E assim acaba, Cavaleiros. Um dos melhores jogos do Playstation 2. Se não o melhor. O melhor na minha opinião, né? Mas gosto é gosto. Tem gente que não gosta disso. Ah, vou colocar o endereço aí. Pra eu dar uma bordoada na cara. Brincadeira, Cavaleiros. Gosto é gosto. Mas aí acontece. A gente acabou de zerar. E o jogo pede pra você salvar, né? Tipo, salvar o quê? A gente acabou de ver o final. A gente tem todas as bestas. Por que querem que a gente salve? Que jogo é educado, né? Bora salvar o final e bora ver. A gente tem as 6 bestas. Eu tenho um espaço ali de 6 bestas, né? E você salva o jogo e... O jogo te reseta pra o início. Starting point, onde o helicóptero caiu. E apareceu mais 3... Mais 3 espaços pra bestas, né? Tipo, os 6 espaços ali que tinham antes. Agora tem 9. A gente tem mais coisa ainda pra ir atrás. Agora que o jogo acabou. Só porque acabou... A gente tá entendendo. Não quer dizer que acabou. É apenas o começo. Eu gosto quando acontece isso em jogo. Você zera. E aparece coisa nova. Aí tipo, a gente salvou. E acabou de liberar coisa nova aí também. O elevador da perdição. Elevator of Doom, no caso. É um modo novo de jogo. Olha o que a gente liberou. É um time attack do chefe. Que todo chefe que você mata vem pra cá. E o Elevator of Doom. Que é um... Que é a parada que eu vou explicar no próximo vídeo. Que esse vai encerrando por aqui. Foi só o da Nasteja. Ensinando vocês a vencer a bicha. No próximo, eu vou ensinar vocês a pegar as bestas novas. Vamos lá. Vamos ver rapidinho aqui se aparece o... Tá vendo? 9. Tem 9 espaços. A gente só tem data das 3. O Totel do Lobo. Mas é isso aí. Tem 9 bestas pra gente pegar. E eu vou ensinar vocês bem direitinho. No próximo vídeo. Obrigado por ter assistido. E... Caso não tenha um próximo aí. Minhas promessas são massa. E... Até... Obrigado, Cavaleiros. Eu não vou dizer até a próxima. E... Até a próxima.